Grave acidente ocorrido hoje cedo, eu trago a informação pra você, nossa equipe apostos em toda a nossa região, 200 municípios cobertos pela equipe SBT, primeiro impacto interior, duas pessoas morreram e várias ficaram feridas em um acidente hoje pela manhã na rodovia Pericles Bellini, entre Votoporanga e Cardoso, a Melissa Alcântara já está na frente da Santa Casa de Votoporanga e traz todos os detalhes pra gente. Melissa, é com você, bom trabalho aí, bom dia. Oi Sandro, bom dia pra você e pra todo mundo que está assistindo a gente. Realmente a gente começa aí com essa triste notícia desse gravíssimo acidente ocorrido aí na rodovia Pericles Bellini que liga a cidade de Cardoso à cidade de Votoporanga. A gente esteve no local, fez ali algumas imagens, vai trazer ainda nesta edição do primeiro impacto interior, mas nesse momento eu já vou adiantar o que aconteceu. Nós fomos até lá, conversamos com algumas pessoas da prefeitura de Cardoso, a cidade está toda estarrecida com essa situação, é uma avança, Andro, que vem todos os dias de Cardoso pra Votoporanga, trazendo ali trabalhadores, estudantes, tanto crianças quanto adolescentes, estudantes da Unifev aqui e também estudantes da ETEC. E a informação que a gente tem é de que duas meninas, a gente ainda não tem o nome delas, ainda não tem a idade dessas meninas, mas a informação que a gente tem é de que essas duas meninas teriam então morrido no local. Ao todo, pelo menos 13 pessoas, incluindo ali o motorista, estavam nesta van. Cinco pessoas foram socorridas e trazidas aqui pra Santa Casa de Votoporanga. Três delas estariam aí em estado gravíssimo. A Polícia Rodoviária Estadual está aqui no local tentando identificar essas vítimas, porque a maioria delas estava ali sem a documentação. Então, está tendo todo esse trabalho, essa logística, pra entender também o que aconteceu. Enquanto a gente estava no local, inclusive, chegou o tio de uma dessas alunas que estava sendo transportada. Aquele momento ali, eu confesso que a gente fica com o coração apertado, né? Porque o tio disse que o irmão pediu para que ele fosse até o local, porque ficou sabendo do acidente e que talvez a filha dele estivesse ali ainda no local e que talvez tivesse que fazer a identificação no corpo. Nós chegamos, todas as vítimas já tinham sido socorridas. As duas pessoas que morreram também já tinham sido levadas para o IML. Alguns outros feridos foram socorridos para a Santa Casa da cidade de Cardoso, incluindo o motorista. O motorista, a informação que a gente teve é de que ele não está bem e que muito provavelmente ele vai ser transferido aqui pra Santa Casa de Votoporanga. A gente vai continuar acompanhando aí os desdobramentos, vai trazer as imagens, mostrar tudo o que aconteceu. E a primeira informação, Sandro, é de que esse motorista estaria vindo, então, no sentido Cardoso-Avotoporanga e pode ter tentado fazer uma ultrapassagem. Aí um veículo veio no sentido contrário, ele teria se assustado e praticamente voou, viu, Sandro? Daqui a pouquinho a gente vai mostrar a imagem de uma árvore quebrada. Ele praticamente voou e a Savan acabou rolando ali, ribanceira abaixo. Voltamos com você. Ô, Melissa, agora toda a expectativa, lógico, e torcida, né? Nossa energia, nossa oração, né? Pra que as pessoas se recuperem, né? Equipe médica aí atendendo todas as vítimas. Infelizmente, até agora, duas pessoas mortas. Essa daí é uma rotina que muitas pessoas da nossa região fazem, né? Pra estudarem em outras cidades maiores. Eu mesmo fiz isso. Morava em Olímpia e estudei aqui em São José do Rio Preto. Todos os dias, trafegando de ônibus, né? Pra estudar, pra buscar algo melhor na nossa vida. Infelizmente, essa é uma realidade. As estradas da nossa região, muitas delas não oferecem condições, ou seja, de asfalto, ou seja, não duplicada, pista simples. E aí, né? De repente, um momento de desatenção, né? Uma tentativa de ultrapassagem acaba causando um grave acidente. A Melissa vai continuar ali na frente do hospital, trazendo todos os detalhes, junto com a assessoria de imprensa, né? Pra saber a equipe médica, pra saber o estado de saúde. Realmente, é um momento de muita apreensão pros familiares, pros amigos dessas pessoas. Olha só o local ali, ó. Pista simples. O asfalto ali, Melissa, você esteve lá, né? Só que a gente não tá lá porque não fecha sinal. Acontece. Isso daí é questão do sinal. Mas a gente vê que a estrada é boa, né, Melissa? Pista simples, né? Mas tem que... Quer dizer, não tava chovendo, né? Começo da manhã, visibilidade boa. Então, ali é o momento, sabe? Aquele acho que dá. E acaba não dando. E, infelizmente, acabou tendo esse acidente gravíssimo. E agora, o que chama a atenção é o estado da van. Meu Deus do céu. Ô, Melissa, a estrada lá onde você está... Ela tá em perfeita condição, né? Apesar que pista simples é muito complicado porque o tráfego de veículos é grande, né? Olha, Sandro, foi a primeira coisa que me chamou a atenção. Logo que a gente entrou aqui na Périclis Bellini, na cidade de Votoporanga, todo o trecho até onde o acidente aconteceu, a pista é muito boa, não tem buraco, não tem ondulação. E aí, conversando com o Silvinho, a gente ia se perguntando o que aconteceu. E veio, então, depois essa informação que o motorista teria tentado fazer essa ultrapassagem nesse momento. E aí, foi surpreendido com um carro que vinha no sentido contrário. Porque, com relação à pista, tirando ser uma pista simples, é uma pista muito boa, sim, Sandro. Daqui a pouquinho você retorna, Melissa Alcântara, trazendo com sua competência, profissionalismo, todas as informações e com sensibilidade também, porque tem várias pessoas internadas aí, né? Algumas em estado grave, é um momento de atenção. E toda essa energia positiva que a gente manda pra lá, pra que a equipe médica consiga aí recuperar essas pessoas. Tá bom, Melissa? Daqui a pouquinho você volta.